Tcholi e Rorri Torador Ego da khina bhaag yeh gore uhtar Pryha hai choli ke hohi tora do lu paabu huhtar Ego da khina bhaag yeh gore uhtar Lagir lagir baadi suhupar Tora komor ke uhtar Rathangin tora komor ke uhtar Rere rere tora komor ke uhtar Rathangin 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 tora kome uhtar Rê- sua lida, não Interestingly, você quer oi re... Ora comor que o Ora comor que o Ora comor que o Ora comor que o Pajal jávánei Tu cabal e joguei Ora comor que o Ora comor que o Ora comor que o Ora comor que o